Rapaziada, acabamos de chegar na feira aqui, ó quem tá aqui, ó. Hoje nós vamos atacar fogo em tudo, hein, mano. Pra ver se a chama fica verde. Se a chama fica verde. Bora que bora. Bora que bora. Eu e o Drops aqui, ó. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo, fi. Não dá nada. Será que tem de 5? 5, só de raiva, fi. Vamos procurar, hein. Uh! Ah, chegamos aqui, ó. Na banquinha do alemão. Salve, salve, alemão. Como é que tá essa força? Olha o segurança dele ali, ó. Salve, salve. Drops Games aí, ó. Alô, Bahia. Ninguém mexe. Ninguém mexe. O que que tá vendendo? É o seu ou o Drops? Hoje é o seu? Ó, Drops, tem um que é de 5 conto pra nós aí, ó. Hoje nós vamos comprar o plástico. O plástico. O plástico de controle só. É, o plástico. 5 conto é o plástico. Só o plástico. Você pode escolher aí. Mas aí a garantia de 3 meses. É, é um mês na verdade. Trinta dias. Trinta dias de lita-feira. Esse aqui é o retrô, o plástico retrô, ó. Plástico retrô. Esse aqui é o plástico atual, tá? Plástico atual. Ah, rapaz. Então tá explicado. É o raiz e o Nutella, ó. Não dá nada. E os cartuchinhos aqui, ó. Tem de 20 conto. Tem o que de novo aqui, Alemão? De novo, mano. Rapaz, o controle que eu filmei no último vídeo, o Drops levou, rapaz, ó. Ô, rapaz. Só as caixinhas. Só as caixinhas. Esse tem jogo. Esse tem jogo. Esse é os de 5? Como que é esse aí? Esse é o de 5. Esse é o de 5. Ah, leva de 5, cara. Lava de 5, cara. Olha, gente. 5 conto. Só a caixa vazia, ó. Falei pra ele. Se eu tivesse o jogo, eu ia levar, mano. Mas não tem? E o 64 aqui, seu Alemão? Tá saindo quanto? Dependendo... Não, peraí. Você não sabe de nada. Ô, Drops, tá saindo quanto aqui esse 64 aqui? Fala pra gente. Tá completinho. Pra você, eu faço um preço bacana. Quanto que está saindo ele? Ó, gente, ó. Tá colocando o preço agora, ó. É porque eu tô filmando, eles tão alterando o preço, ó. Pra você, eu faço 7,00. Pra você. 7,00, gente. Não se engane, ó. Tá 455, ó. Ô, Drops, mas é shopping aqui? O que tá acontecendo, Drops? Pra você, é um preço especial. Mas você é funcionário e tá querendo tirar um por fora, é isso? Não, é que eu vou tirar o meu e não o seu, no caso. É, pô, tá certo. Já me luta. O Drops tá querendo tirar o dele por fora, pai. Você é maluco. É a condiçãozinha lá, cara. Vai chover daqui a pouco. Vai chover daqui a pouco aí, ó. Tem que vender lá. Não, mas também é dos mesmos criadores da série que só os idiotas perguntam o preço, né? Porque tem preço, né? Rapaziada, fala pra mim, hein. Quem é que manja aí de Nintendo 64? Explica no comentário, manda um link. Quero ver quem é que é entendido do assunto. Fita pirata do 64. Danifica o console ou é mito? Ou é lenda isso aí? Se alguém puder responder essa pra nós aí, ó. Tá mandando aqui, na manquinha do mano aqui. Tá cheio de... Essa aqui é originalzinha, essa aqui é piratinha. Só que a gente tá nessa dúvida aí. Ninguém sabe. Drops, você sabe? Não sei, mano. O Drops também tá... Já ouvi esse assunto, mas não sei porquê. Nunca aconteceu comigo, mas falam isso. Falam isso. Então tá aí, ó. Fita. Aí tem uns joguinhos aqui, ó. Do One. Tá lotado. Ó esse Batman aqui, ó. Essa aqui é diferenciada, hein, pai. Essa aqui é na caixinha de luxo aqui, ó. Aí tem umas aqui de Xbox aqui também. Tá lotado aqui, ó. Uns precinhos, 20, 30 conto, 50. Ó uma Dantes, ó. Essa aqui é... É pra poucos, hein, mano. Essa aqui é jogão, hein, mano. O que que é Gold of War perto desse jogo, mano? Você é maluco. Aí eu também forcei, né? Gold of War foi foda. Rapaziada, se você é novo no canal, já se inscreve aqui agora. Deixa seu like, dá essa força pra gente. O Drops tá emocionado aqui. Estourou ou não estourou, Drops? Mano, vem meu dia, velho. O Drops, mano, estourou. Olha esse tripé, galera. De alumínio. De alumínio. Aqui é ferro ou alumínio também? É alumínio bloco aqui. Alumínio bloco. Alumínio bloco, alumínio, alumínio da NASA e meteorito. Meteorito, mano. Coisa linda. Tch, bagulho feito de aerolítro e os caralho, mano. Não, aqui eu... Quanto você pagou nessa daí, Drops? 80 pilas. 80 conto, só de raiva, mano. Ó. Ó. Estourou, ó. Ó. Opa, isso é melhor que uma virgem, filho. Isso é maluco, ó. Coisa linda, coisa bela. Coisa linda, coisa bela. E aqui, gente, ó. A caixinha do amor aqui, ó. O colecionado. Opa, tudo bom, meu querido? Como é que tá essa força aí? Tá. Ô, tio. Foge não. Ô, tio. Tio é foda, né? É, só porque eu pinto o cabelo, né? Você já reparou que o meu cabelo cada dia tá de uma cor, né? Hoje, eu pintei ele de vermelho, ficou laranja, mano. Ficou verde o cabelo, mano. Ó, rapaziada. Aqui tá os cartuchinhos de super aqui. Aqui tá sem preço. Mas deve ser tudo 15, 20 conto, assim, né? Não, amiga? Tô que sentir o cabelo cada um. Não, não. Não, jamais. Tá aumentando? Não, jamais. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Opa. Pois é, não. Não, 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 não. Botando a vida em perigo aqui, ó. Mano, aqui o manda, o manda é o Thundercats aqui, ó. É, pô. Como é que é que você falou? Segurou, a espada subiu? Como é que é? É, gente. Tô mostrando a espada só, velho. Tô achando a espada só. Isso aqui é o que? É fiche de fliperama? É isso mesmo? É, fliperama. Quanto que é uma dessa? Vou fazer uma fórmula na real mesmo. É, quanto que é uma dessa? Aí rouba aí, geralmente o cara dá 20 reais e leva ela. 20 reais aqui, ó. É relíquia. Não dá nada. Aqui você tá fazendo por quilo, como é que é? Isso aí é só pro cara matar a saudade aí. Pra matar a saudade. Tem um tempo bom, porque ele perdeu dinheiro, né? Gente, mano, aqui como que é seu nome? É, meu nome é Cosme, aí conhecei como B aí, né? Cosme e Damião. Cosme aí, ó. Ele me presenteou aí com um dos cientos bolivianos. É, tem que falar bonito aqui. E tá zerada essa nota aqui, ó. Rapaziada, a vida tá em perigo aqui agora, ó. Cê é maluco, ó. Olha a ventania que tá, mano. A poeirona. Cê é maluco. Use inscrito. Que lute. Tamo junto. Mano, cê é doido, velho. E aí, Drops? Tomou uma água ali, mano. Mano, o Drops aqui tava no resgate aqui junto comigo aqui, ó. Meu tripé, caralho. Perdendo o tripé. É, a banquinha do mano aqui, ó. Foi pro saco aqui, voou aqui. O Drops tava gravando. E aí, a gente teve que socorrer o mano aqui, porque a lona vermelha ali, ó. Ela saiu voando. Na verdade, tá todas as banquinhas da feira aqui, tá sem lona. Uma ou outra que tá arriscando ali. Mas as demais ali, ó. Como vocês podem ver, ó. Já tão sem lona mesmo. Porque o vento tá muito forte, fi. A vida tá em perigo aqui, mano. E dos mesmos criadores da série do Mega Drive Mini de R$ 1.800,00, hoje eu voltei na banca aqui dos Borracha. E olha só o que eu achei, mano. Eu achei um Genesis da AT Game. E esse aqui, ó. Ele é menorzinho. É um Genesis Mini, pai. Tamanho da minha mão aqui, ó. Amiga, ela vai fechar a caixa ali, ó. Então liga. E aqui, ó. Ô, dá licença aí, gente. Ô, cês tão fazendo barulho. Tô gravando aqui. Tá bom, mano. Dá, dá, dá pra cês. Vamos ter, boa educação. Ô, Drops. Ô, Drops. Cê também grava vídeo. Ajuda nós aí. Obrigado, tá, gente? Respeita a minha doença aqui. Então, gente. Tava falando pra cês aqui, ó. Brincadeira, tá, gente? Agora vai o dono da banca pra parar. Agora... Dono da banca é ela, é mentirosa. Não, vocês se decidem. Ó, entrada SD. Quanto que tá um Genesis desse aqui, amiga? Cara, se falar que é no canal do Conexonador... Ah, 600 contos só de raiva. É porque eu tô filmando e ele tá fazendo mais caro, tá, gente? Opa. É porque eu tô filmando. Olha só. E eu não sabia que a caixa era grande, mano. Dá um liga na caixa, ó. Então, tá aí, ó. 600 reais. Um Genesis aqui, ó. Com sucesso aqui, mano. Esse é bonitinho, pequenininho. Tamanho do mínimo. Mano, os caras viram que... Essa aqui é na doença braba que eu queria. Os caras já trouxeram o outro aqui, ó. Tão tentando fazer eu comprar de qualquer jeito, borracha. Cê é maluco, ó. Olha os controles. Ó o controlezinha dele sem fio. Caixinha, tudo mais. Memória expansiva. Show de bola, mano. Olha os joguinhos na memória. Esse eu não tenho, não. Esse aqui... Tá coçando o bolso. Sorta-pique só de raiva. É 5 por 10, amiga? 5 por 10. 5 por 10, ó. Esse aqui é mais top, pai. Não tem nenhuma opção na... Hashtag acredita, pai. Boa rachada, prova d'água. Quer a faca ainda, quer o que? Quer o que? O bolso aqui é uma de baixa diferente. Só compra porque tá pesado. A moça não tá aguentando, não. A moça não tá aguentando, mas carregada. 5 por 10. Isso é porque ela já veio vendendo lá de baixo. Já vendeu metade. 5 por 10, pai. 5 por 10, já vi lanterna barata. Hashtag acredita, fi. Tá barato. Mas você for parar demais, que eu sou despovido. Aí que a pessoa não compra. Aí pronto. A cara ela não compra. Vou parar demais também, não vão comprar. Pô, não me tem. Aumenta mais, mãe. Aumenta 10 cada um. Ô, Drops, compra 5 aí, Drops. Ah, vamos ajudar aí, mano. Ajuda a nós aí. Ajuda a nós aí. Ô, pessoal, ajuda a nós aí, mano. Ajuda a lanterna aonde? Pra ir no banheiro de noite? Pra eles acender a luz, pô. Sorta a pix pra nós comprar a lanterna aí. Que pilha que é? Aquela pilha... A pilha é mais cara que a lanterna, você tá ligado, né? Caçar osso aí é bom, velho. Borracha, se inscreva no nosso canal aqui, ó. Paramos aqui pra comer um pastelzinho do Márcio. Não é não, Márcio? Salve. Tamo junto. Melhor pastel aqui, ó, de Guarulhos. Não dá nada. E aí, Drops, o pastel é bom? Bom. Drops aí, botando a vida em perigo junto com a gente. Melhor ainda. Melhor ainda. Não dá nada. Pra quem coleciona, é um catálogo bem legal, com toda a história de todas as moedas brasileiras. Tá, tá tudo. E aí, essas pedras aqui, tá quanto? Tá vendendo pedra? Isso mesmo? É o meteoro aí que valeu 100 mil. 100 mil. Não dá nada, ó. Tem até um triângulo aqui, ó. Caramba na minha casa essa pedra aqui, caramba no céu. Ó que da hora. Tem um illuminati aqui. Tem o que mais aqui? Essa aqui você achou no chão? Essa aí é a... Vamos falar sério. Vamos falar sério. Pera, essa pedra aqui é o quê? Ela é diferenciada. É, é pirita com cristal e eu acabei chutando ela na rua e... Ah, isso é... Não parei pra ver. Pirita com cristal. É diferenciada essa pedra, né? É, essa daí... Aí tem livrinho ali. Tá isso, meu querido. Obrigadão aí. Pode deixar erguer a espada aí, ó. Aqui não dá nada. Não dá nada, não. Aqui a gente bota a nossa vida em perigo, ó. Você é maluco, ó. Com força. A chama com força, né? Um po... Como é que é o nome? Pockid. 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 Aí ele roda o quê? Gamecube, Play 3... Gamecube, Play 3... Eu tô falando e brincando. Mega Drive. Roda Gamecube? Roda. Roda Gamecube isso aqui? Roda. Roda. É nada. Liso. Tá feche. Cadê o... Ô, Drops, você tá vendendo esse aqui também, Drops? Não, esse daí eu só compro, só. Esse eu só compro. Mas assim, esse aqui, assim, é ao vivo, assim, se um inscrito meu quiser. Cadê o cartãozinho da loja de vocês? Um cara no entrevista. Ô, rapaz, vocês querem a mesma desculpa ainda. Olha o... Retro Love Games. Fale o nome da loja. Olha o nome da... Retro Love Games. Retro Love Games. Na página do Instagram é Retro. Retro. I love Retro. I love Retro. Os inscritos que lutem, né? Pra descobrir, né? Mas aí, quanto que dá pra fazer um desse aqui? Esse aí, pra você, que é nosso amigo, chegar no Tramon. R$1.350. E o frete é grátis, vindo buscar. R$1.350. 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 Ô, Drops, o que você acha disso aqui, Drops? Fala pra nós aí. Se tivesse com dinheiro e força de vontade, eu compro. Faltou o quê? Dinheiro e força de vontade? Os dois. Os dois. Os dois. Mas vale a pena um desse? O que você acha? Cara, vale a pena. Roda Gamecube mesmo? Roda Gamecube. Roda Dreamcast também, né? Roda Dreamcast também. Roda, ele roda. Mas isso aqui é uma máquina, então? Então é um monstro. É um PC. E detalhe, você ainda consegue baixar aplicativo pra rodar na televisão. Olha que maravilha. E roda aqui, Netflix, Gamepacks, roda. Nossa, então o negócio é Gamepacks também? Roda. Mas é a Feira do Rolo aqui mesmo? O que tá acontecendo aqui? Shopping da Feira do Rolo. Shopping da Feira do Rolo, fi. Não dá nada. É uma porta mais diferenciada na Feira da Praça do Rolo. E agora nós estamos em São Bernardo também. Bom, galerinha, então acabamos de chegar em casa, tá? Bora lá, vamos ver o nosso saldo final. Vou deixar um card aqui pra vocês darem uma olhada nas últimas atividades do canal do colecionador, ó. E ó, e o que a gente adquiriu? Nessa Feira do Rolo aí com o Drops foi só resenha. Rapaz, eu atravessei 53 quilômetros, botei minha vida em perigo pra comprar um despertador de um real, pai. Isso é maluco. Eu comprei dois aqui, ó. A amiga lá da banca lá, poxa, agora esqueci o nome dela. Mais um abraço pra ela, pro marido dela lá, que recepcionaram a gente lá. Tem o Meguinho e o Gênesis lá em estado de nervo, pai. Isso é maluco, ó. Eu ganhei aqui um Borracha da Vida aqui, ó. Eu nem sei se isso aqui é um Pokémon, mas se for, põe no comentário aí que eu não conheço. Mas é igualzinho o Borracha, fi. Isso é maluco. E o mano lá da banquinha de moeda, ele presenteou a gente lá, ó. É com a nota novinha. Docientos bolivianos. Olha que legal. É até difícil de se pronunciar, mas ó. A nota tá novinha e ela vale só duzentos. Eu não sei quanto que vale. Se alguém souber quanto que vale docientos bolivianos, põe no comentário aí que eu quero saber. E esse foi o nosso saldo final da nossa Feira do Rolo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Pessoal, o canal do Colecionador precisa muito da sua ajuda. Então considere se tornar um membro do canal ou me ajude agora mesmo com o Pix, o Colecionador. Mas é claro, só se você quiser. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. E aí